Era uma boiada Há quanto tempo eu não vejo uma boiada A passo lento nas estradas do sertão Há muito tempo não escuto em meus ouvidos O repicar de um berrante no estradão Não ouço mais o grito da pionada Em desespero no estouro de boiada Há muito tempo deixei de ser boiadeiro Porque a idade me tirou lá das estradas Era uma boiada Pisando firme na areia do estradão Hoje é saudade Que vai pisando o meu pobre coração Meu velho laço tá guardado no cantinho Minha guaiaca não é mais meu cinturão O meu chapéu pendurei atrás da porta O meu arreio tá jogado no porão Mas no meu peito eu guardei essa saudade Daqueles tempos de pião de boiadeiro E fui feliz montado em um cavalo Tocando boi por esse chão brasileiro Era uma boiada Era uma boiada Pisando firme na areia do estradão Hoje é saudade Que vai pisando o meu pobre coração Olho no espelho meu passado refletindo Vejo o vermelho da poeira em meu rosto Também me vejo com chapéu de aba larga E o meu lenço amarrado no pescoço Aí então sinto as lágrimas caindo Choro a saudade que em meu peito dói demais No mesmo espelho vejo passar minha vida Vida de pião que não volta nunca mais Era uma boiada Pisando firme na areia do estradão Hoje é saudade Que vai pisando o meu pobre coração Oh, era uma boiada Essa moda é boa demais Obrigada, gente!